Você sabia que nem sempre o trauma ocular é visível? Os olhos são órgãos muito sensíveis e nem sempre os sintomas indicativos de lesão acontecem logo após o acidente. Os traumas estão classificados entre contusos, quando acontecem pancadas, socos, boladas, os perfurantes, que consistem no corte ou perfuração do globo ocular por algum corpo estranho e queimaduras, e os químicos, quando há contato de algum produto com os olhos, que podem causar dor, afetar a superfície ocular ou causar danos profundos no olho. As principais lesões oculares causadas em decorrência de acidentes são lesões da córnea, fratura de órbita, sangramentos dentro do olho e lesões do cristalino e retina. Por isso, mesmo em caso de acidentes leves, é preciso buscar a avaliação de um oftalmologista.